Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje já estão ligado que vai rolar sujeira no torneio de luta, eu estou na classe lâmina das trevas, então já estou preparando um ninja muito top para poder usar para vocês e sem mais delongas vamos entrar lá no torneio, eu vou entrar aqui e já vou mostrar o ninjinha que vai ser a estrela da noite, deixa eu montar a formação, eu vou colocar o lâmina de primeiro movimento, aí vamos ter a Sakura, eu vou usar também o rei da sujeira e se liga no maluco que a gente vai usar hoje, ele mesmo feio, o Zaku, não sei se alguém já chegou a utilizar ele aí, eu tô doido para testar ele, ele é bem sujeira, ele tem uma habilidade bem legalzinha, então eu quero ver se ele vai funcionar mano, para poder fazer ele funcionar direito, como a passiva dele lá de perseguição, ele só persegue repelimento e acaba ali, tipo ele não dá continuidade em combo, ele tem que ser o último movimento certo mano, então infelizmente a gente vai ter que botar ele de último movimento, deixa eu ver quem que eu ponho aqui, vou colocar a Sakura aqui mesmo porque a baleinha dele ali é a Tai, então ela vai estar na fileira de ataque, e vou botar o Zaku e o Gaara na de ninjutsu, então vai ficar bem top a composição aqui, se alguém tomar status, alguma coisa, a Sakura vai dar cabo de limpar, as habilidades que eu vou utilizar, eu vou colocar a espada da Shidori, para poder ter um, uma iniciação ali né, no segundo turno, vou utilizar também o ataque Taijutsu, é, o rinoceronte, para poder ajudar no combo né mano, vou precisar do rinoceronte, deixa eu ver o que mais, filtração Ambo, porque o pessoal poder pegar vida batendo, raiz de guerreira, para mim não tomar status no lâmina, repelimento aqui né, a decapitação do morador, e tá formada a sujeira mano, espero que dê bom, porque a gente tá utilizando o Zaku né, a galera falou o maior mal do ninjutsu aqui, tadinho, foi dado de graça aí, eu testei ele na arena, e sinceridade para vocês, eu curti mano, eu achei ele bem forte, principalmente na perseguição dele, esse bagulho de causar crítico, tipo, ele sempre dá crítico, tá ligado, então se você tiver um crítico alto, um ataque crítico alto, o dano vai ser monstruoso, vocês não estão ligados, então enquanto a gente procura a luta, eu vou mandar salve para a galera que comentou lá no meu último vídeo mano, deixa eu ver aqui, o Wagner Barroso, o Tio Kawai, Amanda Kelly, Obito, e o Naked Snake, estão salvados, obrigado pelo carinho, tamo junto, vamos começar a primeira luta, deixa eu ver o que a gente vai enfrentar aqui, o Angel Trap do S22, salve, fei, tamo junto, vamos ver se vai dar bom moleque, o Zaku mano, eita porra, olha o lâmina como vai, olha isso, olha o combo moleque, olha a pedrada, eita porra, ele dá uma pedrada, ele taca, ele taca a bola de, de lixo ali, nossa mano, esse bagulho vai cagar no pau mano, vai paralisar dois, sorte que pegou no lâmina né, então é perigosa a comp do nosso humano aqui, tô sim feio, tô gravando, nossa mano, olha o dano que o maluco deu, sorte que o Gara dá um escudinho né e tal, já ajuda a firma, olha isso mano, eita, vamos ver aqui que a gente vai, vamos pegar a Garra safada, porque ela tá na nossa frente aqui né mano, a gente já dá uma, já tá com uma pedrada nela, ah o Zaku tá imobilizado, que cagado, ele dá tipo, muito dano na perseguição dele mano, quando cai a pedrada, olha o maluco vai se curar todo eu acho, Genei do S22, a guilda do Angel Trap, salve mano, brigadão aí, um abração pra galera da Genei, tamo junto mano, olha o maluco vai se curar, ele vai ter a Mei, ele vai ter a porra toda pra atacar em nós agora, a gente tá tranquilo, a gente tá cheio de vida, tá lá, a gente tá de boaça, será que eu vou tomar aquele bagulho? Não, não tomei, é status, não, não tomei imobilidade, olha isso feio, olha o dano que o Zaku deu moleque, ele deu 3k, tipo, no ventinho, tá ligado? Agora a gente usa o ventinho dele ó, não, não para o Zaku não, por favor senhor, não, ele não parou o Zaku mano, que bom que ele não parou o Zaku, ele parou a Sakura, foda que a gente ficou sem o, a imobilidade né, do Gara, caralho o maluco tá sapecando nós feio, o maluco tá atacando até a mãe no clã aqui, olha o dano que ele dá, cara ele solou a garra, você acha que o maluco que tem o cu na mão tá feliz? Eu acho que não feio, eu acho que ele tem o cu na mão ali por algum motivo, olha isso mano, olha o dano que ele deu na galera, meu Deus feio, o cara é um monstro, caralho feio, o cara é muito legal mano, ele é muito forte, ele na arena, ele dá um dano monstruoso na arena, vocês não estão ligados mano, olha isso, a gente vai escurar aqui né, pegar uma vida, nossa a mulher vai dar o beijo do, da chama ali né, do satanás ali, vai dar mó dano em nós, mas tamo bem hein feio, tamo bem, quando liberar o Zaku, eu vou tacar ele na Mabui, porque vai repelir, vai bater em geral, Ah a Mabui já morreu, olha isso, deu um caipouco no bagulho, vamos ver, vamos ver, vai, mata, quase matou mano, faltou pouco hein, valeu pra ela luta, Angel Trap, brigadão mano, tamo junto, um abração pra vocês aí do S22, e vocês viram que o Zaku é o crime hein mano, caralho feio, ele é muito legal mano, eu testei ele na arena, como eu disse, eu gostei muito dele lá, deixa eu mandar um salve pra uma galera lá que comentou no vídeo mano, ó, o Alessandro Matos, Rosalia Maria, Rafael, Pericles, Tio Inútil e Marcelo Rodrigo, abração mano, obrigado aí, Olha o que, olha o rapaz do S22 aqui, o Kirito, que vai experimentar a sujeira do nosso Zaku, então salvamos moleque, vamos ver se vai dar bom contra o mano aqui, porque ele tem o Kimimara na nossa frente né, então ele é forjado, ele foi forjado nas areias da sujeira, vamos ver se vai dar bom contra ele, deixa eu ver o que que eu ataco aqui mano, eu acho que o foco vai ser a Sakura né, porque a Sakura vai curar o maluco, vai atrapalhar o nosso rolê mano, olha o dano que ele deu mano, ele é muito forte mano, o ataque básico dele tipo é doente, tá ligado, vamos na Sakura, safada, remobiliza ela, o ruim que o meu Zaku não entrou, não sei porquê, vou procurar saber depois, ah, porque terminou no voo né, terminou no voo e queda ali, não deu o repelimento, caralho, olha ele tá focando o Zaku hein, é esperto hein, o maluco é esperto, daí teve treinamento com o Dante, porque ele tá indo bem na nossa fonte de dano ali, ele tá ligado no que é perigoso no nosso time, mas a gente tá bem mano, tamo bem, olha o ventinho, caralho mano, olha a pedrada, você tá é doido, eu vou usar o ventinho na Sakura, só para o dano, tá ligado, olha o dano que deu, porquê, acabou até já descrito, ai, tô sem poção feio, foi mal aí Kirito, se eu pudesse 22, eu não tenho poção feio, porque senão eu dava os bagulho aí, dava a vitória para geral, quando eu tiver mais poção, eu prometo que eu trago mais teste do inscrito para vocês, prometo mesmo, pode contar, quando eu tiver com umas 500 poções assim, eu volto a fazer teste do inscrito com a galera, até lá a gente vai pensando em umas perguntas né, a gente vai pensando no teste do inscrito Hardcore, nível Batalha dos Sábios, tá ligado, para não ficar fácil com os mano, olha o dano que ele dá dano no Kimimaro feio, ele deu um Kai 100 tipo no ataque básico no Kimimaro, destacado, tipo não é turno 1 não feio, na turno 15, tá ligado, na turno 4 lá ó, então o maluco é o crime, é o próprio rei do lixão, ele é tipo, aspirador de pó da sujeira, vocês não estão ligados feio, ai carai, o maluco é muito bom feio, o Zaku tipo, dera de graça, o pessoal cagou para ele, tá ligado, eu acho que eu vou na batalha dos sábios com ele hein, só acho, o que vocês acham, deixa nos comentários aí, se vocês concordam que o Zaku tem que aparecer na próxima batalha dos sábios mano, valeu feio, obrigado pela luta mano, ou deixa eu tacar o ventinho no Kimimaro aqui, vamos ver se mata, ou ele tá querendo matar o Zaku de qualquer jeito feio, coitado do Zaku ali, tá tipo, tá entendendo nada, ah ele desistiu, valeu Kirito pela luta, brigadão mano, deixa eu ver quem mais quer salve aqui, o Kakashi do 114, Play Games Animation, Pedro Henrique e o Restart, brigadão mano, brigado pelos comentários, tamo junto, a gente pegou o Def agora, o Def do S35, é isso? S35, maluca e Zika, uma comp bem, bem forte hein, bem danosa hein, ah mano, aí a vacila, aí eu não gostei, ah curou, aí sim veio, ai meu Deus, ah mano, os caras querem focar meu Zaku né mano, te botam os ninjas diferenciados aqui, tipo, ah vou pegar o Zaku ali, porque eu nunca vi ele lutando, mano, tipo, não conheço, eu não sou doido de deixar ele lutar, olha o dano dele, cara, ele deu 3k e meio na Sakura, vocês viram isso mano, e vocês vão me dizer que esse ninja é lixo, que esse ninja é cagado, eu acho que não é não mano, eu acho que a Oasis deu um presentão pra gente aí, a gente que não sabe usar o bagulho, porque o dano base dele é muito alto mano, vocês estão vendo aí que o dano tá tipo muito alto, não é porque eu sou muito forte também né mano, mas é, você vê que o dano base dele é mais forte que o dos outros ninjas, então tipo, ele é diferenciado mano, ele tem um Q a mais ali de sujeira, ele é o próprio caminhão do lixo mano, você vai ver que ele vai levar o Daru só no ventinho, se liga, ele vai dar o, ele vai apontar o cu na mão ali ó, vai dar um ventinho só no negão, o negão não vai entender nada, se liga, olha lá ó, caralho filho, deu quase 4k, meu deus filho, deu quase 4k no negão, o negão tipo, WTF, ele viu o buraquinho ali na mão do balão que falou o que feio, você vai me matar com isso daí? não vai, ah, você não vai e morreu, no céu tem o cu na mão e morreu, caralho filho, o bagulho é muito top moleque, olha isso, é muito da hora a esotérica dele mano, o bagulho é só 20 de chakra, dois turnos de cooldown, tem crítico na perseguição, ele é always crítico tá ligado, tipo, ele sempre dá o crítico, então o bagulho é muito nice feio, o bagulho é muito legal, você é louco, o melhor ninja, o melhor ninja é o Zaku da sujeira, e eu não tô com ele despertado né, olha lá feio, LOL mano, quando você pensa que ele já acabou, ele vai lá e tipo, acaba com o rolê do maluco mano, o ninja muito top pra gente aí, estamos enfrentando o DEF do S35, um mano aí de 68k, tá legal o bagulho hein, olha o Orochi, mandando mensagem aqui, deve ser nudes, então vamos aproveitar e mandar um salve pro Orochi aqui ó, no meio da nossa luta, terceiro combate já se foi, e eu tô gostando da comp aí, o que vocês estão achando da comp? Vocês acham que tá digna do caminhão? Deixa nos comentários aí, o que vocês estão achando da nossa comp sujeira, e vamos pra próxima luta contra o AKS Léo hein, eita porra, agora o bicho vai pegar, porque o cara tem o Orochi, tem uma comp do crime aqui né, a Diogominho, vamos ver se vai dar bom contra ele feio, salve Léo, tamo junto feio, tamo ver se vai dar bom contra o nosso mano Léo, o Léo tá absurdo hein, carai feio, vamos ver se a gente vai conseguir tirar todo esse escudo dele, contra o Léo, como a gente já tá todo fudido mesmo na frente desse Orochi, eu acho que o esquema é a gente focar o Orochi hein mano, o que vocês acham? Deixa eu ver se o Léo vai tacar o escudo no Orochi, eu acredito que vai, não, nossa ele deu o escudo no Killer Bee feio, aí não Léo, poxa Léo, aí você rateou o rolê hein, ó o punho tá dando escudo tipo em quem não deve tá ligado, olha o dano, caralho feio, o Rochi não entendeu nada tipo WTF, tem um zaco me batendo, ó a gente já comboou aqui já, eu não queria comboar você né Rochi, mas vamos bater em você mesmo agora, já tá fudido mesmo, ó deu bastante dano hein, o cara ficou com 9k ali, pegou um pouquinho de vida agora, eu acho que o esquema, nossa feio, a gente tomou muito dano, meu Deus, para tudo, para tudo, que deu ruim aqui hein, quase que levou meu zaco só por causa do dano que eu dei no Rochi, então a gente vai ter que mudar a estratégia, vamos ter que focar o Rochi, porque o Rochi é muito forte mano, vamos focar ele com o zaco ó, dá um K nele, tipo um K no Rochi, tipo é bom para caralho, e vamos continuar batendo nele eu acho hein, porque o Rochi tipo é absurdo mano, pior que o foguinho vai acabar com a nossa vida, caralho, o maluco ali tacou o mano lá para longe, vamos focar o Rochi mano, vamos bater no Rochi, se o Rochi não morrer a gente perde, não vai morrer agora tá ligado, mas tipo, é perigoso demais o Rochi, a gente tem tipo 3 turnos para matar esse Rochi, o Leo tá ligado que a gente quer levar o Rochi dele, então ele vai tacar o máximo de escudo possível no Rochi, o Leo é forjado feio, caralho Leo, você tá a putaça hein feio, o Rochi tá com muita vida ainda, mas a Sakura deu muito dano agora no crítico, o foda é o escudo mano, o problema é escudo, o Rochi tá ligado que o Gara dá escudo, o punho dá escudo, então é complicado né mano, caralho feio, é complicado hein, tô preocupado hein, tô preocupado hein, eu acho que eu tô preocupado, o que vocês acham? vocês acham que vai dar bom essa luta? Eu acho que vamos acabar a nossa brincadeira aqui mano, porque o Leo é absurdo, a gente vai, nossa feio, vai dar merda mano, vai dar bosta, olha o dano que o Gara vai dar, matou, matou meu Zaku, não, matou o Zaku, fodeu mano, fodeu o rolê, nossa 4k e meio de escudo, caralho feio, não tem como dar dano nesse Rochi, ele já tá tipo, nível ultimate ali já de escudo, olha isso, meu Deus, ele não vai morrer mano, o que que a gente faz? ou dá dicas aí, manda dicas aí nos comentários, ai caralho, muito escudo, cê é louco, ou não vai morrer feio, olha lá, não morre mais não feio, lâmina não mata Rochi nem fudendo, não queria dizer nada não, mas morri feio, faleci, o mano Léo aqui com a comp de Ogominho acabou com, nossa feio, olha o dano que ele deu, valeu feio, valeu Léo pela luta, caralho feio, eu morri e o Rochi me levou solo, tá ligado, ai é zoado mano, eu tava com uma comp mó divertida de Zaku, perdi minha comp do Zaku, fiquei triste agora mano, tava mó boa minha comp, vamos fazer outra comp aqui então, porque eu tô sem poção né, como eu disse, a gente tá na briga aí, pra poder arrumar poções, então vamos fazer uma de Nagato, vamos fazer a do Nagato, deixa eu montar a comp do Nagato, rapidão, pra gente terminar esse rolê aqui feio, porque o negócio tá feio hein, a do Zaku tava mó legal mano, tinha que aparecer um maluco full escudo na nossa frente né mano, tinha que aparecer um caminhão de lixo, deixa eu ver aqui, é, precisa da, repelimento, a gente pode usar esse bagulho aqui não, peraí, é, quer da flutuação e tal, a gente pode usar o Rio do Inferno mano, aí vai ficar legal hein, vamos assim mesmo hein, acho que é assim que dá bom, porque aí quer da flutuação, aí o, a flutuação joga pro alto, Daruizão taca onda, aí o outro taca o baguetinho lá, vai dar bom, tá aí, só vamos, vamos pra nossa quarta luta, porque o Léo acabou com o nosso rolê, ô louco Léo, minha compra tava mó divertida feio, você miou o nosso rolê, o Roche tipo, acabou com o jogo tá ligado, que merda, vamos ver aqui, ah pegamos os Eus tadinho, os Eus tem 47k de força, aí é zoado né mano, a gente vai usar o Lamina pra dar Chakra, pra gente poder usar o Nagato turno 1 mano, nossa ele tá forjado feio, olha aqui, ele tem o Deva, tem a veinha aqui a, porque a veinha vai dar Chakra, nossa morreu coitada, o cabeludo morreu, é, ele ia usar a veinha pra dar Chakra pro Deva, eu acho, sei lá o que ele ia fazer, mas é interessante a comp dele hein, se eu tivesse a Shio Shikamatsu, eu ia fazer cada comp legal com ela mano, aquelas comp de 40 mil hits, tá ligado, de 40 mil combos, só pra, pelo roleplay mesmo, porque eu sei que não dá dano, ó, esqueci de mandar salve né mano, ó o capuchão apareceu por lá no canal, valeu capucho, tamo junto meu amigo, é nóis feio. Nishinoya, libero, é nóis feio, Top War do S53, o Kazetor do S289, e o WX73, abração galera, tamo junto, ah sacanagem, ou tô triste mano, que eu perdi minha compo Léo, ou fiquei muito chateado agora, porque eu tava, tava dando mó bom a comp, tava gostando, aí aparece o Diogo Gominho né mano, tinha que aparecer uma comp de o Gomes né feio, pra acabar com o nosso rolê, tava mó divertido o bagulho, deixa eu ver quem que apareceu aqui agora, Wolverine do S30, salve feio, vamos terminar essa luta aqui, com o nosso Nagatão moleque, se liga, a gente já bota um chakra, eita, salve Wolverine, salve feio, vamos, vamos dar o ventinho no Naruto, porque vocês estão ligados, que se a gente pega o cara que tá na frente, dá mó bom né, por causa do repelimento, se liga, vamos ver, o dano, eita porra, olha o dano moleque, você acha, que o Nagato tá feliz, olha quase que mata o Naruto mano, e pior que o Naruto vai morrer né, porque a Sakura já curou, ah, ele vai morrer na facada, mas ele ia morrer no veneno mano, deu muito dano, cê é louco, dá muito dano na gato né mano, eu gosto muito dessa comp aqui, eu tava com saudade dela já, mas pelo menos ela vai ajudar a gente a terminar o torneio né mano, eu não tô podendo mais usar poções, então a gente tem que lutar com o que tem, então já deixei umas compis preparadas já, caso desse bosta, a do Zaku, como deu né, mas, o importante é terminar o torneio mano, o importante é terminar o torneio, queria fazer uma compis diferenciada aí pra vocês, com o ninja que ninguém usa, o ninja escolhido de hoje foi o Zaku, então espero que vocês tenham gostado do vídeo mano, porque acabou, o nosso rolê, chegou ao fim, então, caminhão de lixo se despedindo, agradeço demais, quem comenta, olha o Salvatore, é nóis aí, agradeço, eita porra, eita porra, papo de, papo de bug, papo de bug, aí sim, o Asis, tô zoando, não vou lutar de novo não, mas brigadão aí pra quem assistiu, e vamos ficar pro próximo vídeo então, tamo junto, valeu, falou, e até, até mais mano.